Fala aí rapaziada, mais um vídeo Mais um vídeo pro canal, entendeu? Isso aqui eu vou fazer só de... Isso aqui é só um vídeo mais de relance, entendeu? Eu não postei nada hoje cedo porque Tava descansando um pouquinho, rapaziada Porque Eu vou viajar hoje de madrugada Entendeu? Mas como prometido aí Vou tá explicando o que eu fiz hoje Entendeu? Tá explicando o que eu fiz hoje Tenho um pouquinho de paciência porque eu dei um Eu dei umas pausas no vídeo, mas Tranquilo Vai continuar O que eu fiz hoje Eu roupei a casa Aqui eu só podia Tá no level 3 Tá no level 3 A casa só podia ter Ter 3 membros Mas agora Eu já tenho Eu já posso ter 8 Entendeu? Tem esses membros aí E é isso aí rapaziada Agora eu vou tá mostrando pra vocês também Como prometido Eu falei que eu ia Eu falei que eu ia Mostrar o que tinha no baú Certo? No baú da direita Como eu já evoluí a casa Eu já tinha aberto aqui O da esquerda Certo? Vou abrir Entendeu aí? Já tinha aberto o da esquerda Agora já evoluí a casa Com os itens que tá aqui Já evoluí a casa Agora Aqui Vou tá mostrando pra vocês o set completo Como eu já venha falado Tá aí Zerado no óleo Entendeu? Zeradinho no óleo Tá vestindo pra vocês verem aí Entendeu? Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência Porque Hoje eu vou fazer minha viagem pro Rio Não sei Se eu volto amanhã Né? Porque eu não sei se eu vou Tá continuando fazendo Fazendo vídeo Porque No momento eu tô sem Sem um plano Né? De internet Mas Entendeu? Depois eu vou tá colocando Pra tá fazendo Mas Eu não coloco esses planos Porque Pra mim não vale a pena Pra mim não vale a pena Esses planos de coisa Ser pago por uma coisa E E E acaba no outro Entendeu? Mas é isso aí Vou tá vestindo agora Pra vocês verem Tá? Eu peço pra vocês Que tenham um pouquinho De paciência Rapaziada Porque eu vou pro Rio Tá? Por favor Isso aí Não vou tá deixando de postar Mas Eu posso até parar por um tempo Mas Eu vou tá Sempre vendo Os comentários Dando um jeito Dando um jeito pra ver Porque eu não quero botar esses planos Entendeu? Tá aí ó Sete completo Douradinho Full Full ouro Claro que tira um dano maior Chamei pro fight Vem Bora Vamos ver se ela aguenta Ficou acertada Vamos ver se ela aguenta Até agora Até agora Aguentou bastante Aguentou bastante Deu mais E é claro Que eu não vou tá Utilizando ela Agora Vou tá Voltando aqui Vou tá retirando ela Tá retirando Colocando A simplesia Que eu já tava usando Foi mal aí Canal da elétrica Que eu sigo Engel Canalzinho bom Pra quem Pra quem gosta de 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 elétrica Rapaziada Aconselho Tá Aconselho Dar um pulo lá Na Engel Vou também Tá deixando Na descrição Aqui Alguns Alguns Links Na descrição Peço que vocês Dêem uma olhada Lá Entendeu Canal novo De um colega Meu aí Tá Epa Não tirei A coisa Pronto Vou tá Guardando a roupa Gostei tanto Dessa roupinha Branca Rapaz Desse setzinho Branco Entendeu Gostei tanto Mas é pena Que eu vou ter que Trocar Certo É isso aí Vou Vou tá terminando Esse vídeo Por aqui mesmo Entendeu Que eu vou ter que descansar Tem que Preparar a mala Ver onde eu vou ter que ficar Pra mim não perder o ônibus da viagem Entendeu Eu vou Vou tá hospedado em uma pousada aqui perto É perto da onde eu vou pegar o ônibus Pra minha ida Por Por Rio Né Por Emo Rio Emo Rio Certo Show Vai aqui no link da descrição também Vou tá deixando Como eu falei Vou tá deixando alguns links na descrição E vocês se inscrevam lá Tá E não se esqueci não Tem um inscrito que me falou aí Postou lá nos comentários Pediu pra mim tá fazendo mais vídeos Só que É Vai acontecer Essa minha ida lá Não sei quanto tempo eu vou ficar Mas Eu vou tá sempre dando um jeito de Olhar os comentários Show E tá falando sobre a Cenoura dourada É um item raro Certo Eu tenho também Mas eu vou dar uma pesquisada melhor Cadê ela Tá dando uma pesquisada melhor O inscrito me perguntou Eu vou tá dando na Deixa eu ver Deixa eu discernir O que mais ou menos Significa aqui Olha elas aqui O inscrito me falou Se for essa daí Comenta aí Tá meu amigo Comenta aí Se for essa 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 cenoura roxa aí Que você recebeu Aqui tá dizendo Que é um Um fragmento Um fragmento mágico Que você utiliza Pros pets Show Vou tá saindo aqui Não sei se tem água Tem água Não tem água Aqui cara Já tem o leite Vou tá bebendo leite Bebe o leite Você vê aí Mulher quase faleceu Cadu 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 leite Entendeu Cadu da água mesmo Aí falando aqui Sobre a pedra Aqui ó É um fragmento mágico Que você pode utilizar Pra evoluir os pets Né Eu vou tá pesquisando melhor Esse negócio aqui Parece que isso aqui é um Ou é um personagem Ou é um Sei lá com quem a gente pode conversar Acho que isso aqui é um personagem Zane Rabi Grade Vou tá pesquisando melhor Tá rapaz Show é isso aí Vou tá finalizando esse Vídeo por aqui Tá E até mais ver Vídeo por aqui Vídeo por aqui